Música Olá amigos Estamos aqui com mais um Overwatch Nós vamos analisar mais um caso Lembrando que Overwatch não é apenas para hackers Mas também temos os malditos filhos da puta Que ficou atasalando a vida Quem nunca que dá um tequinho na cabeça do outro e mata um Eu Um dia ainda aparecer em Overwatch de alguém Vamos lá A gente está dando um azar desgraçado Podem ver eu estou fazendo testes aqui para ver como vai ficar na gravação Mesmo assim alguns que os dois passados não estavam legais Mas mesmo assim eu postei Então Eu estou fazendo os testes aqui para mostrar qualidade Vamos lá Nós temos um jogo O mapa tray Ih já temos o que O cara está trolando Nosso suspeito está o que Está em primeiro 712 Errou Normal Eu estou fazendo a espécie Eu estou fazendo a espécie Nossa ele desblocou Você já sabe que a Lili está ali O cara tem uma fábrica O cara tem uma fábrica de smoke A gente está no meio de um Nossa O cara está no meio da smoke Ali no meio dos três Que só tem uma passagem só O cara vai virar ali Tá Vamos lá Saiu pulando Feito doente Já vi o cara Errou Nossa Agora ele pegou o bot Morreu Tomou bala Não Matou Pegou o BB4 Bonito BB4 Já sabia que tinha ali Normal Opa Deu pra ver o cara ali Parece Estranho né Vamos ver Qual vai ser a reação dele É É Normal Pra mim está normal Até agora Vamos Ele já ouviu o tiro ali Errou bastante Então Vai tentar pegar por trás Errou o tiro Que só a porra Nossa Bom Pelo menos Eles sabem que Foi pescado Pokémon Tá Até agora Nada Eu jurei Que foi Porque ele ia começar A trollar Mas Tá jogando certinho Morreu Suspeito Pegou o bot Viu Viu o cara Acertou Uma bala É Com a vida Que o cara Estava vendo Essa dose Ridícula Já era Desesperado Oxi Normal O cara Tentou sair Da Será que ele vai conseguir Tucei Defundou É Normal Pra mim Não sei se eu Que to Ser bobozinho Vamos ver Vamos ver Ele viu Acho que o bot Lá também Ficou parado Na geladeira Tomou É Ficou mal posicionado Ali na geladeira Já que os caras Já sabiam Onde eles estavam Nossa Que bala Dois tangos Ficou mal Não sei se eu Não sei se eu Passei Ele não tá nem com um frag absurdo. Vai querer ruxar ali. Nossa, mas o cara ficou que nem um bot. Os caras são muito bot velho, meu deus. Não. Fique firme. Ainda um ainda. Granada fora. Beleza. A arma bugou. Vou ser sincero, eu acho que... Beleza. Torra esse lugar. Teve fogo, tá dentro do fogo. Destruindo fogo. Descobar uma flashbang. Estou ensinando o fogo. Estou cozinhando a bomba. Nossa, os caras foram foda- Ah não Tô achando que ele tá com o allzinho, hein Sei não, hein Fodendo, velho Tá com o all Ele tá com o all, velho, certeza Certeza É o all É o Rua Rua É o all Ah não Tudo bem que ali era meio all Nessa parte de cima ali É É Tava na cara, né Já Chega Já Chega Tá na troca de Já Arma Nossa, tava muito cedo Ele entrou muito virado Em todos os lugares Tanto com a alp ali no rodada passada Ó como ele tá virando nesse vagão É o all É o all É o all, com certeza de all Já tá virando pro alto, ó É o all É Ele não é aí, mas é all Com certeza Bom Já temos nosso veredito A bot não O allzinho, tá E um auxílio externo Eu tenho Não tenho dúvidas E é isso Pessoas Espero que vocês estejam gostando Até que enfim tivemos um carabéns do suspeito Tenha uma boa noite Continua essa pessoa linda que vocês são E tchau